Pelo terceiro ano consecutivo, o Colégio Jandina em Limeira realizou eleições para prefeito da escola. Três estudantes do quinto ano disputaram o pleito e realizaram até campanha para convencer seus eleitores. Minhas propostas são lanches naturais, saudáveis, para ser saudável é que ajudam a criança a ficar melhor. Eu vou colocar chup-chup sorvete no verão na cantina para refrescar nossa tarde, colocar ar-condicionado nas salas, colocar piscina, fazer promoção na cantina, colocar mais tempo no intervalo. O objetivo desta atividade é começar a preparar os alunos para as eleições e conscientizar da importância de participar delas. É motivá-los para serem cidadãos conscientes e críticos. A importância, o voto, a função de cada candidato, isso é muito importante. Mais de 100 alunos participaram das eleições e aprovaram a nova experiência, mesmo com o nervosismo no momento do voto. Eu vejo como que é votar para mim quando eu crescer, eu já sabia. A gente já está se preparando para quando a gente for crescer, para a gente já treinando para as eleições. Foi legal. Eu aprendi mais sobre as eleições do que eu já sabia. Eu gostei, foi uma experiência nova aqui no Colégio Jandira e eu gostei muito. Ah, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas foi bem legal. Foi incrível. Até a próxima. E aí E aí